Temos o presidente da CPMI falando, a gente achando que ia analisar aqui o cenário, aparece Arthur Maia falando ao vivo, vamos escutar. Temos já a imagem? Vamos ouvir. Para ter prorrogação, nenhuma das partes aí, nenhuma das partes, nem o governo, nem a oposição, está interessado em uma prorrogação. Eu penso que nós estamos, de fato, caminhando para um, vamos dizer assim, um entendimento geral de que essa data de outubro seria uma data razoável para que todas as oitivas e documentações sejam analisadas e possamos chegar a um relatório final, mesmo que esse relatório possa ser com conclusões divergentes. E aí, obviamente, é como acontece no parlamento, vai-se para o voto e vamos, portanto, dar uma resposta ao que está sendo feito até agora na CPMI. Presidente, então, o cronograma do senhor, haverá mais alguma sessão de ideias que poderia votar, por exemplo, a presidência de Bolsonaro, o chefe? Olha, como eu disse, a minha ideia é que a gente faça um acordo de procedimentos entre governo e oposição que possa identificar quais são os depoimentos mais importantes e fecharmos esse depoimento. Quanto a requerimentos aí, no caso, não precisaria se nós fecharmos um acordo de quais serão esses depoimentos, vamos aprovar apenas os requerimentos daqueles que efetivamente serão ouvidos. E isso se, dentre os requerimentos já aprovados, não esteja incluído algum nome que as partes entendam que deve ser ouvido. Agora, quanto a requerimentos de solicitação de documentos, isso vai depender, naturalmente, dos depoimentos. Obviamente que pode aqui, não só esse, eventualmente, do ex-presidente ou de qualquer outro, mas se durante um desses depoimentos for suscitada uma nova colocação, uma nova afirmação, que é suscitar uma nova solicitação de documentos, isso é normal e poderá haver, como foi hoje, por exemplo, uma reunião de oitiva, que também foi uma reunião deliberativa. Tá bom? Obrigada, meu Deus.